Olá, mamães! A pedido da doutora Mônica e da doutora Luciana Taliberti e de toda a trina, nós vamos gravar esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre aquilo que a gente faz todos os dias. Então, eu sou Carlos Eduardo da Costa Martins, médico anestesiologista, e trabalho em conjunto com mais três pessoas do meu grupo, que chama Climep, e uma dessas quatro pessoas vai estar com vocês no dia do seu parto, trabalhando junto com a Clínica Trina. Falar de parto é uma das coisas mais agradáveis que tem na nossa especialidade, porque é o tratamento puro da dor. A dor é desmistificada, é caracterizada muitas vezes como alguma coisa absurda, e mais modernamente ela tem sido relegada, tratando como se ela não existisse. Então, a dor é um processo natural, psicossensorial, e cuja existem muitas interferências nesse processo. Então, a curva da população se distribui, se a gente colocar o número de pessoas e o grau de dor, ela se distribui com uma curva de Gauss. 80% das pacientes vão ter uma dor moderada. 10% não vão ter dor, e 10% vão ter uma dor muito intensa. Nós vamos atuar em todos esses pacientes assim que você desejar e no momento que você desejar. A dor precisa ser controlada para que o processo de parto seja uma experiência agradável para a mãe, e que ela possa receber o bebê com muita alegria e com força física e vontade de começar o primeiro relacionamento entre mãe e bebê. Fora isso, todas as situações de urgência, o médico anestesiologista é o profissional que está treinado para esse tipo de situação. Por isso, avalia dele. Mesmo em obstetrícia, existem algumas situações em que, mesmo sem anestesia, a presença do anestesiologista garante a sua segurança. Então, a história do parto domiciliar, quando você faz um parto domiciliar, você abre mão do anestesista. Eu não acho isso 100% melhor. E é assim que a gente trabalha. A presença da gente dá uma segurança maior e dá uma qualidade no trabalho das doutoras para que elas possam se concentrar com o bebê e com o parto e com vocês na mecânica do parto. E a gente cuida do resto. Bom, falando sobre a técnica da anestesia, é uma técnica recente, nova na medicina. A anestesia é uma especialidade que não tem 200 anos, é meados do século XIX. E a técnica que a gente usa hoje, que é a técnica de bloqueios espinais, anestesia que é feita próximo da região da medula, é a técnica mais segura e que permite que mãe e bebê participem do processo, dando segurança para ambos, com mínima interferência. Então, o bloqueio é a técnica de eleição. O que a gente chama de bloqueio são as RACs, anestesias e as anestesias peridurais, ou a soma das duas, que a gente chama de duplo bloqueio ou analgesia combinada. Essa técnica é a padrão ouro para anestesia, sendo só usadas as outras técnicas quando a técnica que é o padrão ouro é contraindicada. Então, são situações muito especiais em que quase a totalidade de vocês não vai passar. São menos de 1% dos casos se tem que fazer anestesia geral ou outra variação. Uma coisa importante de salientar é que, durante a parturição, a finalização do parto pode ser por cesariana ou para o parto normal. E são técnicas, ambas feitas com bloqueio, mas técnicas diferentes, principalmente na intensidade da dose anestésica. Então, cesariana precisa de uma anestesia completa. Você não pode sentir dor, não pode se mexer e tem que dar uma qualidade para que elas operem. Na anestesia, que a gente chama de analgesia de parto, as doses são mínimas. E possibilitando que você caminhe e faça força, interferindo minimamente com o trabalho de parto, dando controle da dor e mantendo o trabalho de parto com pouquíssima interferência. Então, desmistificando. Uma anestesia, analgesia de parto, feita por um especialista, uma pessoa que sabe o que está fazendo, não aumenta o número de cesáreas, não aumenta o número de fórceps, pode sim aumentar o tempo do período expulsivo do parto, que é a última fase, e pode sim aumentar um pouco a solicitação de ostocina. Mas não aumenta a indicação de cesariana e não aumenta o número de partos instrumentados. A técnica em si é uma técnica com agulhas e no parto normal a gente usa uma técnica contínua. Então, a técnica que a gente mais usa é o duplo bloqueio, que permite essas doses mínimas continuadas durante todo o trabalho de parto. Precisa, então, que esteja locado um catéter peridural. Apesar da técnica com o catéter, ela utiliza menos dose do que a anestesia para a cesariana, que precisa ser mais intensa. Bom, os nossos resultados, e a gente tem até algum material antigo sobre isso, mostram que as gestantes têm um conforto, têm um alívio da dor, os efeitos colaterais são pequenos, a coceira durante o trabalho de parto é um efeito colateral, existem, sim, algumas adversidades que são em número cada vez menor. Então, a história da dor de cabeça, que podia ocorrer no passado com muita frequência, hoje tem resultados mínimos. E o importante é vocês estarem seguras de que no momento do parto, você vai ter a qualidade da anestesia em que fase for. O profissional que está na anestesia, ele está ali para garantir a sua saúde. Então, muitas vezes, vocês têm mais medo da anestesia do que de qualquer outra coisa. E é ao contrário. Se tem um profissional que está para segurança, somos nós, anestesiologistas. É importante que vocês conversem com a gente, passem todos os seus dados para nós, anestesistas, para que a gente possa adaptar a cada situação, a cada paciente, a cada gestante, a técnica melhor a ser utilizada. Eu gostaria de agradecer a Trina, a Luciana, a Mônica e colocar à disposição de vocês para solucionar qualquer dúvida que aconteça depois desse pequeno vídeo.